Na neve rapaziada, o FPS do jogo melhor ó, e aqui nós vamos buscar mano Pegamos, ah pegamos moleque, tchau brother Ah, é sopa com açúcar mano Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Kilometrados e mano, esse é o jogo mais Summer Winter Car Mano, chegou o inverno né meus brasileiros, aqui na Finlândia, o inverno chegou, olha mano, até o rio tá congelando velho O bagulho tá louco mano, e vamos mostrar aí pra vocês tudo que mudou no jogo Porque mudou muita coisa mano, a roupa da galera, o bar do Temon, o pub O bar não né, o Temon, o pub né mano, o bagulho ficou louco velho Vamos deixar o carro daquela esquentada marota mano Vamos puxar o nosso afogador de leia aqui ó, vou deixar o dança aqui parado mano Não sei se eu coloco nossos pneus de neve mano Acho que eu não vou pôr os pneus de neve não, porque esses pneus escorregam mais que tudo velho Aquele velho, vou deixar aquele pneu lá mesmo, se a gente escorregar no caminho escorregou né Ó o nosso vizinho Tá todo encapotado mano, ó Ainda tá com a roupa de natal velho, cê é louco mano Tá com a roupa de natal velho, vamos pegar uma cerveja aqui porque eu tô ficando com sede Se couber né mano, eu acho que não vai caber não, mas tudo vai, eu ponho no banco da frente mano, pode crer E vamos ver né mano, vamos lá conferir o jogo porque eu ainda não conferi Tomara que a gente não pegue comando né mano Que se pegar velho, com caixão essa no carro, o cara vai ficar bravo mano Vou tirar esse negócio daqui do vídeo mano, cê é louco E vamos que vamos né mano Tá bom, o carro já esquentou, é o que importa Bora lá ver né Controle de embreagem aqui tá embaçado rapaziada Controle de embreagem não né mano, fez de mal né meu irmão Aí o carro tá louco hein mano Não dá pra saber o que é pista, o que é neve Ó Ah, ficou da hora velho, o mapa ficou louco Olha Será que o demo tá congelado mano? A gasolina tá boa Mano, hoje eu vou pegar esse, hoje eu pego esse bagulho aí ó Cê é louco, o bagulho tá parado até agora aí mano O bagulho, o bagulho do diesel, deixa o carro esquentando aí Ó Tá tudo congelado mano, se liga Aí não dá né mano E aí temo Ah, o demo tá com a roupa de lã aí ó, tá suave né Temo Nossa mano, a geladeira, não sei nem pra que tem geladeira mano Beleza né mano, não preciso de nada não Temo, obrigado Eu só vim bisbilhotar mesmo, olha Nossa, sai o pub mano Olha o que o pub virou velho E aí amigos de onde? Tá cheio de gelo aí né mano Você tá no mau verão aí mano, de camiseta Vou lá olhar o flertal mano Vou nem abrir os vidros mano Porque tá mó frio velho, cê é louco Ah, vou trocar a câmera também né mano Vamos de câmera trocada aqui ó Coloquei nem o cinto mano Ah, pelo jeito já passou um trator aqui pra tirar o gelo né mano Trator não né, aquele Escorrega hein rapaziada Mano, o mapa tá escorregadio velho Vamos que vamos né mano Olha o doido Nossa, passou Passou que nem a bala mano Ó, se não tomar cuidado nas curvas velho Vai que vai mano Vai que vai mano Nossa mano, dei uma piscadela aí ó Ah, na volta eu vou vir fazer um drift aqui ó É louco Tá tudo branco mano Tá tudo branco mano Tá tudo branco mano Olha que o flertalho tá aí ainda Ih, tá fechando mano Mas a gente pega ele aí, aí, aí ó Ah, terve, terve E aí velho É Tá cheio, tá encapuzado mano Ah 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 Não começa a falar mal do meu carro mano Ó Olha a rapaziada mano Tá tudo embaixo de gelo mano E aí meu brother, como é que você tá aí mano Tá com a roupa de natal velho, da hora Ah Depois eu vou te trazer uma blusa de lã aí, beleza Eles tão tudo usando a roupa igual mano Ó Tá trovoando, não sei Ah, as nuvens tão ali ó Tá vindo chuva hein mano, ó Ou tá vindo neve né Será que vai nevar mano? Eu acho que vai nevar hein mano Ó Ó Nosso camburão É o caveirão mano Ó o andarilho E aí louco Tá carona mano Tá maior frio mano Olha Tá tudo encapuzado também mano Ah Vou aproveitar que tá escorregando mano ó Vou fazer um drift ali ó Ah E não Mano tá escorregando demais velho Não dá Tá E aí E aí E aí E aí Tá escorregando muito mano Mas dá pra brincar né ó Mano tá escorregando muito mano E aí 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 Bom, vamos chamar os amizones Morou, garoto Nossa Perdeu o encapamento, mano É louco, mano O cara tentou matar a gente, mano Tá caindo a noite aqui no Mais Summer Winter Car E, mano, vamos tirar aquele rachinha maroto Com os doidos, né, mano O Dust, mano, tá lotado de coisa, mano Na volta eu vou vir aí tirar um Vou soltar um rojão aí Porque tá caindo a noite, mano Ih, velho Aqui, essa roda aqui eu vou levar, mano Eu vou levar umas rodas aqui também Pra por novo Vou levar pro Flare, tá lá, mano Pra ele colocar os pneus de gelo, né, mano E é daquele jeito, rapaziada Vamos que vamos Vamos ligar nosso Dusty's Man aqui Que bagulho aqui, mano Dusty's Man aqui, ó É a máquina de matar, velho O bagulho é louco Vamos pôr o cito aqui Vamos caçar os bruxos, mano É drift, mano Olha o que ele tá vendo Olha o que ele tá vendo Ah, é mal Eu vou ficar pra ele agora, velho E aí, vamos? Você tá indo ou você tá chegando, troll? É racha, rapaziada É racha noturno, mano Só tomara que não acabe a gasolina do Dusty, mano É louco Vamos usar aquela driftada ali, ó Vamos buscar, vamos buscar, ó Vamos buscar, vamos buscar, ó E aí, mano Nossa, o porta-maralho ficou aberto, mano O porta-maralho não fechou, rapaziada Pegar, hein? Vou pegar, hein? Pegar Olha eles passando aí Ah, vou atrás, mano Ah, não Eles estão no campo, mano Aí, ó Vamos fazer drift Tá indo com a criançada, né, mano? Que aí, mano? Que tinteira Isso, mano Que tá acontecendo aí atrás? E aí, bateu, mano Tá bem aí, tio? Vambora, né, mano? Cadê você, mano? Ai, já tava me trollando E aí, vamos? Bora Hei, on se tää nyt se perajärve Kova jatkaa oleviná Täällä On se tää, osaaks tää mitään Teha, hein? É lito, é lito, é lito É lito, é lito, é lito É lito, é lito É lito, é lito O cara não quer rachar, mano O cara não quer rachinha E aí, mito, mano? Ahe, mano Ah, vai ter rachinha assim, mano Comi, mito, 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 mito Oh Mito, moa O que é isso? E a neve tá pesada, rapaziada A nevinha tá pesada, mano Ah, acabou os lag, mano RTX, né tio Muito amor Pegamos, hein Nossa, mano, voei Volta, volta Ah, mano Voei como, tio Rapaziada, já viu aí que, né, mano Sofremos um acidente inesperado Do nada aí, ó O Dusty's May voou, né, mano Mas, ó, tá caindo a noite Vim até aqui em casa, né, mano Só ver um negócio aqui, ó Ó, pra quem não sabe, mano Dá pra subir a escadinha aqui, ó Olha a casa como é que ficou no inverno, velho Isso é louco Aí no Brasil tá mó verãozão, né, mano Aqui na Finlândia o baguinho tá louco, velho Tá congelado, mano Vou pegar os fogos aqui Que daqui a pouco eu vou soltar um monte de fogos aqui na Na cidade, mano Já vou até fazer um teste aqui, ó Pra ver se dá certo Ixi, mano Pera aí Aí, ó Tá, 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 tá Vou encher de fogos aqui, ó Colocar no bagulho inteiro Nossa, vai dar merda isso aí, hein, mano Aí, ó Escureceu E vamos fazer aquele teste, né, mano Catch a fire Ah, pê maria, mano Ó Nossa, mano Cê é louco, tio Ih, mano Vai, vai vir pra cá, mano Sai, 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 sai Nossa, mano Vou tacar logo essa cola toda lá dentro, ó Olha, vou até fazer de novo, velho Gostei muito, mano Cê é louco Pera aí Ó Ih, já caiu fora Vai cair dentro aqui, ó Tá, 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 tá Soltar todos que dá, velho Ih, mano Acabou Vamos acender Ah Nossa Esqueci de fechar a porta aqui, mano Nossa Nossa Cara, mano Olha O FPS Foi parar lá nos 30 Ah, mano Vai Vai vir pra cá O FPS foi parar lá nos 30, mano Isso é louco Vai pra lá, mano Vou pôr no gelo pra parar o fogo Pôr no gelo aqui, o fogo para, velho Ó, coloquei um insufilme na van, mano Tá vendo? Coloquei um insufilmezinho pra gente testar nosso Novo bucket, mas não dá, mano, ó Isso é louco, o bagulho é, mano É claro demais, velho Tem que ser só os farolzinhos normal mesmo, ó E olhe lá, né, mano A bonzinha é turbo diesel, mano Vou dar um pulo lá no pub, mano Aí a galera pediu o drift kavan Vai ter drift kavan, mano Vamos que vamos, mano Vou lá no pub lá ver os caras, mano Vem que é terça-feira, né, velho O cara não deve estar nem lá, né, mano Mas eu quero tirar um racha maroto com o carro amarelo ainda, mano E de Dusty's Man, mano E o trem, mano Ó, ah, que passa, que passa lindo, velho Que é louco, ó Ah, você é sensacional, né, mano Vamos que vamos A curvinha da Hot Wheels Capota não, mano Vai de ladinho, mas vai Puta, não pus o cinto, mano Não tá dando pra abrir o vidro, rapaziada Tá muito frio aqui na Finlândia, mano Vou combinar o rachinha com os caras, mano E a gente faz o seguinte Pega o Dust, mano Não vou rebaixar ele Porque senão ele pula aí Vocês viram, né, mano Dá uns pulão nervoso E a gente tira o racha de lei, né, mano Descente Ah, o ponteiro colou, mano Vamos que vamos Que bagulho é louco Ah, mano A gente tá... Ih, mano Acabou a gasolina, velho Vou pôr aqui no neutro E vou deixar aí, mano Puta, tio Acabou a gasolina da Vanzinha, mano No meio da noite, mano Ah, tá tirando, velho Vou ligar pra quem agora, mano Ó Vou ligar a nossa luz aqui, ó Forçando a gente A gente vai enxergar a gente Pelo menos aí, ó Vai, Vanzinha Vai, Vanzinha Anda, 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 anda Não para não, mano Ó Perdidos na noite, mano Vai vendo Não passa um pra ajudar, velho Vou parar aqui E vamos lá, mano Vou a pé mesmo Fazer o que, né, mano Ô, carona, mano Porra, mano Bom, vou a pé, rapaziada Vou deixar a vozinha aí, mano É, meus brothers O jeito vai ser, mano Ir lá tirar um rastinho Com os amizianes De Dusty's Man De novo, né, mano Só que dessa vez Eu não baixei muito Dusty, não, mano Vou ficar mais pra frente aqui Porque não tem Não tem retrovisor mesmo, né, mano Então Ih, cadê o amarelo Ah, ele aí, ó E aí, amarelo Amarelo, não vou nem esperar Puta, esqueci de tirar aqui, ó Ô, amarelo Que só me decepciona, viu, mano E aí, mano Vamos Vamos Vamos, mano Tá no mau verão, hein Aê Moleque Ó É, lá O cara tá no mau verão, mano Ah, o sol ainda tá se pondo Esse é o My Summer Winter Car O My Winter Car, mano É a extensão aí Que o criador nos prometeu Do My Summer Car Versão Inverno, mano Por enquanto Isso é um mod Vai, só esperar os dois, né, mano Como vai verão Já se montou Que eu acho Gostei Uma Que they engança E aí E aí E assim Vamos na casa do bruxo E aí, mulano Como que vamos, mano? É rachinha, moleque, ó Parece o deserto do Saara, mano Deserto branco Olha, decolou, mano Ah, que engoli Ah, já era, mano Engolido Puta, que fuzel, hein, mano Será que faz? Ah, tem que fazer, moleque Ah, mano Olha, mano, até logo Volta, 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 volta Volta, volta, volta Vai voltar pra pista, mano Ah, vamos buscar, velho Cadê ele? Ficou? Volta, velho Vamos buscar, mano Cê é louco? Vamos buscar, moleque Ficar com a gasolina do Dust, mano A curva ali é fechada demais, velho Tem que diminuir, mano O Dust, mano, não tem freio, mano Mas tem torque, ó No caso aqui, ó Mesma coisa Diminui e entra O Dust, o Dust什麼? Porque nos腔 Diminui cata O Dust Se tiver Tão Se tiver 、 Volta O Ultimo A Vamos ver o EFESA Ah, o EFESA Tá 150 aí 150, 160 Tá bom EFESA Tá bom Na neve, rapaziada O EFESA do jogo é o melhor, ó E aqui nós vamos buscar, mano Pegamos Ah, pegamos, moleque Tchau, brother Ah, é sopa com açúcar, mano Ah, vou voar Voamos Nossa, nossa Nossa, foi pro limbo, mano Ai, breca, 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 breca Ah, mano Olha o telefone tão caro, velho E é isso aí, mano Vamos lá pros salvos marotos, brother Perguntas e respostas É isso aí, rapaziada Né, mano Estamos aí Com o videozinho maroto Do My Summer Winter Car Espero que tenham gostado, mano Do vídeo aí do Do nosso Da nossa nova série, né, mano Se bem que eu, mano Eu não gosto do clima de inverno, não Eu gosto, na verdade Na vida real, né Isso, setembro e aguentares, mano Da hora Vamos lá, Matheus Gamer Alemão Fiz um racha com o doido E eu vi o carro amarelo Fora da pista Perto da entrada Pra ir pra casa E quase chegando na cidade O carro amarelo apareceu, mano Tem dois carros amarelos aí, velho Baguinho Esse jogo tá ficando louco, mano Mano, pode não, velho Cleitão Silva Vai quilometrando Você é doido da cabeça Uh, mano Eu também acordei Acordei doido Ah, mano Eu acordo doido todo dia, velho Tamo junto Matheus Vida Louca E aí, Alemão Beleza, mano Deixa o link pra baixar O Mais do Mercado Atualizado Mano, é só atualizar ele Pelo Steam Me chama no Face Que eu te ajudo, mano Matheusinho Aqui, ó Duzentas visualizações Dezesseis likes Ah, mano Rapaziada, não ajuda, né, mano Os vídeos não são divulgados Até a hora, meu Matheusinho Que eu para de gravar, mano Porque eu vou achar Que os vídeos não tá bom, né, mano Mas eu não peço like, velho Vocês deixam like Se vocês quiserem, mano É daquele jeito Eric Gamerex É meu parceirão, né, mano Aqui, ó Ó É... O que você usa Para dar tanta visualização Em pouco tempo? É mod, mano Ah, tô zoando Não sei, mano O bagulho O YouTube é bugado Tanto que, mano Fica as visualizações ali Mó conta Igual agora, ó Ela travou nos 400 aqui, mano Ficou mó conta Daqui a pouco vai E bidar 500 e pouco Mano YouTube, velho É bugado, mano O YouTube é... O YouTube é troll, mano É... O Cleiton Silva Eu já falei Eu tô no caso Aquele salve aí pra você Imagina Tamo junto, mano Vou adorando o like Que você é fenomenal, mano Tamo junto Sem palavras Denilson Souza Topzeira Da hora Renan Garcia Aquele salve pra você, mano Alemão Quero ver uns motovlog aí no canal Salve, salve Vou fazer, mano Vou fazer Vou ajustar Só não tamo usando a RTX por inteiro ainda Por causa do... Da fonte, mano Então a RTX aí Tá forçando, né, velho Ou não está forçando, mano Eu não manjo, velho Então eu prefiro não arriscar ainda Tá pegando uns jogos pesados Mas, mano Deixa eu chegar a fonte aí Que o bagulho vai ficar louco MXTRS Gameplay Salve, alemão Muito top seus vídeos Trabalhando no entregador E tem Fazer drift de vanzinha Vou fazer Já comecei a arriscar no vídeo aí Você viu, né, mano Vamos trazer uns drift de vanzinha Extremão Raxinha Tá Raxinha top, mano E bons acidentes Salve, salve, moleque Tamo junto FabricioGamer21 Salve, alemão Sempre produzindo Só conteúdo de qualidade Salve, Fabricio Salve, Fortex Mano Vamos fazer uma rotatária Nesse jogo aí Pra fazer drift, mano Tá precisando, né, velho O bagulho tá louco KleberHaller Salve, alemão Rumo aos 10 mil inscritos Cê é louco O cara tem dois meses, mano Tamo aí, eu já não tô nem acreditando Que nós estamos batendo dois, velho Cê é louco De Leris Sampaio Quilometrado, sou seu fã Ô, meu Eu sou seu fã também Sem palavra Muito obrigado pelo carinho Só me fortalece Arthur Guedes É... Aquele salve pra você Matheus Gamer, mano Dojão americano O problema é o volante do Jorge Parece aquele volante Daquela caminhonete pequena Ah, mano Eu gostei, ó, mano Ô, não fala mal do mod não, mano Tamo junto, Matuzinho Olha, irmão Sabe aqueles carros em 3D Do grupo dos insanos? Foi você que fez, mano? Vai ser um mod Pra colocar o Nissan e o Mustang no jogo? Se for mod da coração Se não for, só comenta Tá ligado, né, moleque? Aqui, ó Vou abrir aqui, mano Vamos ver se a gente acha Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Pra quem tiver na curiosidade, né, mano Esse mod aí, rapaziada Aqui a gente tá no grupo dos insanos Se você não for trollzinho, mano A gente coloca você no grupo aí, mano Mas é aquilo Sem muito, né Mas, ó O Mustangão, rapaziada Que eles falaram É o nosso carro aí da vida real, né, mano Que é o Mustang O Mustang Shelby GT500 E, mano É aqui, ó É essa parte aqui que ele falou, mano Que nós estamos fazendo um dano Os russos, mano Estão dando maior força aí, ó Então, mano Vamos trazer mod, mano Arrodo pro bagulho Mas, ó Os VK é bom nisso aí Dos 3D, mano Eu não sou muito não Beleza, beleza? Eu tô, mano Eu tô aprendendo Mas estamos trazendo mod sim, mano Beleza? Ó Matheus Gamer, né Já mandei Já Samuka Gamer E aí, mano? Queria dizer que já resolveram o problema Que eu tive com o mod do Dodge A única coisa que eu fiz Nada Eu desliguei o computador Eu liguei de novo No outro dia o mod estava funcionando Vai entender É assim mesmo, Samuka O bagulho é louco O Crash Gameplays, mano É... Você tem que pelar no mapa Por causa do carro amarelo Que não consegue correr em linha reta Ficou top, mano Pois é, mano A gente tem que desabilitar os bagulhos Porque Senão os caras ficam batendo E não tá indo Sai rachinha, né, mano Mas aí Eu mostrei Não é problema de FPS O FPS, mano Quando eu não tô gravando Bate no 190 170 Quando tu tá gravando Com as câmeras Infelizmente, né, mano Ele cai pra 150 Beleza, mano? Felipe Ortolani O My Summer Car é top E ainda mais com os mods Você é louco Você é louco mesmo, mano Ó Sem, mano O MSC Loader O My Summer Car roda com 220 FPS, mano O MSC Loader Ele come metade do FPS do jogo Então pra você que tem problema Não use o MSC Loader, beleza? Cupin Nerd Aquele salve, mano Quase duas da manhã Apareci pra dar aquele like Você é o cara, mano Você é da hora demais MG Salve, alemão Aposta no 2 do 21 E o Racha Maroto Logo no começo Enchendo a cara Da hora Vou fazer Maria Santos Um Doge com carretinha Vai vendo, né, mano? Doge com carretinha Foi embaçado O Clever O Clever Florek Salve, alemão Melhor canal de My Summer Car Manda salve Tá mandado, moleque Tamo junto, mano Estrela Skigame Vai crescer canal, mano Da hora Logo vai ser eu É isso mesmo, moleque Tamo junto Bora pro crescimento, mano Lux Driver, mano Não consegui instalar o mod É Mod Mod do correio Pode me ajudar? Posso sim, mano Você tem meu Facebook Só me chamar Você sabe que eu ajudo todo mundo É Hn3Gamer Quem sabe pra você, mano? Leonardo Ferreira Tu é alemão Mel Naim, 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 naim Tá Tamo junto, né Tamo junto, moleque É nóis, mano Logo a foto do Hitler No bagulho Você é louco O maluque é terrorista, mano Eduardo Lima Traz o download da carretinha Vou pôr o download aí pra vocês, mano Pode ir pá Jogador Gamer Quais foram as atualizações, mano? Atualizações da Vanzinha, mano Que não aparecia lá O... O bagulho da gasolina e tal Essas foram as atualizações ali Do... Do... Da Vanzinha Desculpa aí É que cortou um pedaço do vídeo, mano Eu só... Eu só assisto meus vídeos, rapaziada Depois que eu faço Depois que eu... Que eu jogo no YouTube aí Que eu assisto, entendeu? Desculpa aí, mano Minha falha Ô Fabrício Gamer Obrigado pelo salve, mano Tamo junto, velho Salve sempre, mano Minha galera aqui, ó Eu faço questão de mandar salve Fraidão Salomão Cheguei, família Tá, mano Já chegou daquele jeito Seja muito bem-vindo Moses Gamer Aquele salve pra você E o Locard Aí, Locard Minha filha falou que você é feio Ela não quer trabalhar com... Ela não quer namorar você Ai, da hora Tamo junto, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma vez Vocês só fortalecem E, mano Vocês são a alegria do meu dia Obrigado, obrigado Final de semana tá chegando E eu vou dar mais uns jogos aí pra vocês Porque vocês são demais Obrigado, obrigado Eu fui, mano Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado